Salve, salve moçada! Estou aí novamente com o quadro Músicas para Acampamento. No vídeo tutorial dessa semana estarei passando para vocês a música Onde Você Mora da Banda Cidade Negra. Antes da gente entrar no nosso vídeo tutorial, gostaria de convidar os amigos para fazer inscrição no meu canal, dar aquela força, ativar as notificações e deixar seu like. Pessoal, quem não é inscrito aqui no canal, dá essa forcinha aí. Vamos lá! Eu vou passar aqui para vocês de uma forma mais simples a música Onde Você Mora da Banda Cidade Negra, com padrão de ritmo mais tradicional. E vou passar algumas possibilidades aqui de substituir um acorde ou outro para ficar mais simples para vocês fazerem a execução. Vamos fazer a primeira parte, vou dividir ela em partes aqui para nós trabalhar, desde a parte da introdução. A primeira estrofe da música eu costumo repetir, quando eu faço a execução, repetir duas vezes. Então eu vou tocar ela aqui e vou fazer o padrão de ritmo aqui e depois eu passo mais lento para vocês. Vamos lá! Desde a parte da introdução. Vamos lá! Nunca vi igual que eu nunca mais verei Amor que não se perde, amor que não se mede Que não se repete, amor Amor que não se perde, amor que não se mede Que não se repete, amor Amor que não se perde, amor que não se perde, amor Amor que nunca vi igual que eu nunca mais verei Amor que não se perde, amor que não se mede Amor que não se perde, amor que não se perde, amor Amor que não se perde, amor que não se perde, amor que não se perde Amor que não se perde, amor que não se perde Ou seja, a gente vai fazer uma vez o ritmo em cada acorde Vamos lá então, bem lentinho aqui Amor que não se perde, amor que não se perde, amor Amor que não se perde, amor que não se perde, amor que não se perde Amor que não se perde, amor que não se perde, amor que não se perde Eu, no caso, costumo repetir essa primeira estrofe duas vezes antes de entrar na segunda parte, tá? Então procurar treinar com andamento um pouco mais lento para vocês conseguirem trabalhar essa transição de acordes. Eu vou passar agora a segunda parte da música Onde Você Mora. Eu estou procurando fazer no vídeo tutorial dividir em partes a música e não tocar ela na íntegra para se tornar mais fácil de vocês fazerem os movimentos e tirar por partes. Depois vocês fazem as fusões entre estrofe, entre as estrofes, entre a parte do refrão, tá bom? Então eu vou trocar essa segunda parte aqui no andamento aqui normal. Depois eu vou falar de uma possibilidade que é vocês usarem um tom relativo aqui para substituir um acorde se vocês têm uma certa dificuldade ainda com a pestana, tá ok? Vamos lá então. Aonde você mora, aonde você foi voar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Então essa aqui seria a segunda parte. A gente vai fazer o Ré aqui, quatro vezes o ritmo. Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aqui eu faço uma transição, uso o Dó, duas batidas, um Si menor E aí faço o ritmo no Lá menor Daí repito essa coisa, quatro vezes o Ré Um, dois, três, quatro, passo, Dó E essa aqui seria então a segunda parte Aqui eu vou ensinar um macete para vocês Tem que ter muito cuidado quando vocês vão usar os tons relativos O tom relativo assim é que envolve a questão do campo harmônico Todo sexto grau de uma escala é relativo A tonalidade que está sendo trabalhada Então no caso aqui A gente vai usar um Si menor Se a gente pegar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Esse Si menor está no campo harmônico de Ré maior Então o que acontece? Ele é relativo Sexto grau então ele é relativo Em alguns casos vocês conseguem substituir Ele tem uma questão de sonoridade ali Que vocês conseguem fazer, usar essa substituição Não é em todos os casos Vamos ver então aqui como é que ficaria Então com essa passagem Em vez de tocar no Si, tocar no Ré O que eu fiz? Quando eu fiz aqui a transição Fiz a passagem Dó Si Lá menor O que eu usei? Eu substituí o Si aqui Dó Ré Lá menor Caso esse acorde Na cifra que eu estou enviando para vocês Que vai ficar depois o link lá para você baixar Eu já estou enviando com essa possibilidade De usar esse tom relativo Para se tornar um pouquinho mais fácil E vocês tocar a música Tá ok? Agora eu vou na parte final aqui Da música Passar para vocês Passar lá no andamento aqui Um pouco mais rápido E depois eu passo no andamento lento Tá bom? Passando então a parte final da música Onde você mora Da banda Cidade Negra aqui A gente vai cair depois que fez a primeira estrofe Fez a repetição Segunda parte ali A gente vai cair no Mi Eu sei que eu vou embora E agora eu quero você De volta pra mim Essa parte eu volto lá para a primeira estrofe O que eu vou fazer? Eu vou repetir toda a primeira estrofe novamente Depois eu repito a segunda parte E a parte final, né? E eu vou encerrar com os acordes da introdução É muito importante aqui Eu uso um acorde Mi, né? Eu sei que eu sou glória Glória Eu estou usando um acorde aqui Um pouco diferente, né? É um Mi bemol com a sétima maior aumentada Tá indo pra vocês lá Ele é esse acorde aqui, ó Que ele fica mais próximo Dessa região aqui Vocês vão ter que trabalhar uma certa abertura, né? Vocês vão usar o dedo 1 aqui Na primeira casa, quarta corda O dedo 2 Vocês vão tocar Na terceira casa Terceira corda E o dedo 3 Na terceira casa, segunda corda E o dedo 1 Aqui Na primeira Primeira corda, né? Só que terceira casa Então aqui Ele vai pegar Vocês vão tocar a partir da Quarta corda embaixo Aqui, ó Esse acorde aqui, ó Eu sei que eu fui glória Eu quero você de volta pra mim Aqui tá tudo uma questão de proximidade, né? Pra vocês vão fazer um Mi bemol Numa outra região Do braço E fazer o deslocamento Pra tocar o Ré aqui Fica tudo mais próximo Fez o Mi Fez a passagem Mi bemol maior Mi bemol Com a sétima maior aumentada O Ré E aí volta lá Pra Primeira estrofe novamente Tá? Então pessoal Esse é o vídeo tutorial Desta semana Que eu tô passando pra vocês Vou Reforçar o convite Pra vocês Fazerem a inscrição No meu canal Continuar acompanhando Esse meu quadro Músicas para acampamentos Que são formas Eu tô passando músicas aqui Que eu normalmente uso Na escola de música Aqui onde eu trabalho Onde eu dou aulas Uma forma um pouquinho Mais simples De vocês executar as músicas De se tornar mais fácil De vocês fazer execução E tocar Tá ok? Então Fica aqui meu abraço E até o próximo vídeo